Fala mais de Deus Você já não olha mais pra mim Eu te faço, eu não Você nunca me encantou assim É tudo pra mim acreditar E ver nosso adeus no seu olhar Eu acho que estou percalhando Porque eu não sei Diz que não vai Diz que não vai querer E diz que eu não estou percalhando Por você Diz que não vai Diz que não vai querer E diz que eu não estou percalhando Por você Diz que não vai querer 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 Não quero mais pesquisar, mas se deve, e posso ir ao fim de mim, onde eu sou para.